Me contou José Reimundo, pescador de profissão Escutei a sua história com muita deviração Desde que lá no poço fundo pega peixe de mutão Vai dentro da capoeira na noite de sexta-feira aparece sombração Oh, caboclo me falou, sem tirar os olhos do chão Mas eu não acreditei, não caiu em tabiação Eu virei, disse pra ele, quero ver esse bichão Você está no poço fundo, porque é arma de outro mundo Eu não acredito, não Quando foi na sexta-feira, na noite da escuridão Ah, preparei minha vara, pois assim dá o meu facão Também levei um borreio só pra dar uma lição Vocês vejam que colosso, fiquei na beira do poço Tô esperando essa visão Quando era meia-noite Começou dar um trovão Saiu de dentro do mato fazendo um barulhão Era o José Reimundo que vinha com uma tensão Era mesmo um bicho feio Mas quando ele viu meu rei O saio num disparatão Eu então corri atrás Com o meu reio na mão Ele deu uma reiada Que até hoje tem vergão Hoje todo mundo pesca Pega peixe de montão Todo pesca sossegado E o tarlo assombrado Acabou a assombração Acabou a assombração Obrigado.